Na primeira parte da reunião desta manhã nós vamos concluir a mensagem de ontem à noite. Faltou tempo, me empolguei demais, daí não deu para terminar. Eu espero que eu consiga terminar e ainda falar a palavra desta manhã, senão a equipe do Alimento Diário me mata depois. Orem por mim porque o assunto desta manhã do capítulo 7 é um dos assuntos mais difíceis. Claro, além do que está em Romanos 1, 2 e 3, especialmente quando fala da condição humana, o capítulo 7 descreve o conflito humano, especialmente alguém que quer agradar a Deus. Nós vamos explicar com detalhes, é muito difícil, então orem bastante por mim, por esta reunião. Vamos agora falar algo glorioso, conclusão da mensagem de ontem à noite. Nós ontem falamos que do lado de Deus, Deus quando trata com o homem, ele tem um triplo requisito. É o requisito da sua justiça, o requisito da sua santidade e o requisito da sua glória. A justiça de Deus é o trono de Deus, é a base na qual ele atua. Todas as ações de Deus, todos os atos de Deus, as maneiras como Deus trata com o homem, é tudo baseado na justiça. É imutável. Por isso que a Bíblia fala, se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiel é o que? Fiel é o que você pode contar com ele, toda vez que você precisar dele, ele está lá. Ele é fiel a sua palavra, ele prometeu, ele vai cumprir. Ele nos promete que se nós confessarmos nossos pecados, ele vai nos perdoar os pecados, ele é fiel, mas não é só fiel, ele também é justo. A fidelidade pode se basear nos sentimentos, se você gosta de alguém, não gosta de alguém, mas a justiça não tem emoção no meio. A justiça é a justiça, é o que está escrito. Então nós, quando oramos, nós precisamos conhecer a base da justiça de Deus. Você pode sentir assim, parece que Deus não vai com a sua cara, parece que Deus não gosta de você, ó Deus, eu quero falar contigo Deus, parece que você não gosta de mim, para todo mundo as coisas dão certo, só para mim que não dá certo. Daí quando você ora para Deus, você sente que talvez Deus não está perdoando você, daí você tem que saber orar, baseado na justiça de Deus, você fala assim, Deus, talvez, você não vá com a minha cara, mas digo para você, você tem que me perdoar porque você é justo. O teu perdão não tem nada a ver com se você gosta ou não gosta de mim, o teu perdão tem a ver com o que o teu filho Jesus Cristo realizou por mim naquela cruz. e Ele ressuscitou, nós lemos ontem, Romanos 4,25, por causa da minha justificação. Então, ou seja, o que amarra Deus é a sua justiça. Deus é obrigado a te perdoar quando você confessa o seu pecado. Ah, a gente pode orar assim com Deus? Pode. Moisés orava assim com Deus e Deus teve que dar um passo atrás e Deus se arrependeu do que Ele queria fazer. Então, irmãos, nós precisamos conhecer a maneira como Deus trabalha, as ações de Deus, é tudo baseado na sua justiça. A santidade tem a ver com a natureza de Deus, a pessoa dEle. Ele é santo em sua essência. Deus é santo. Ele falou ser de santos porque eu sou santo. Você é filho de Deus? Você tem a vida de Deus? Você tem a natureza de Deus? Você tem a genética divina? Então, se Ele é santo, nós também somos santos. Senhor, Tu és meu Pai. Tu disseste ser de santos porque eu sou santo. Tu és meu Pai, tu és santo. Portanto, eu santo serei. Eu vou me santificar. E, por último, a glória. A glória é a expressão de Deus. Quando Deus se expressa, é a sua glória. E todos esses três itens Deus usou para guardar o jardim do Éden. Para o homem ter acesso a Deus, o homem precisa satisfazer essas três exigências. A exigência da justiça de Deus representada pela espada dos querubins, da santidade de Deus, a exigência da santidade de Deus representada pelo fogo da espada. E a exigência da glória de Deus representada pelos querubins, que representam a glória de Deus. Então, o homem não tinha esperança. O homem não tinha como voltar a Deus. O homem não teria como voltar ao jardim do Éden. O homem não poderia mais ter acesso à árvore da vida. Mas daí Deus enviou o Seu Filho. Por quatro mil anos, o que a lei de Deus não conseguiu fazer, porque o homem estava enfermo na sua carne e a lei era incapaz de levar a cabo o plano de Deus. Então, Deus enviou o Seu Filho. Ele veio, como Romanos 8,3 fala, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, Ele crucificou a carne. Então, o que aconteceu? Jesus veio e, como nós descrevemos com muito detalhe ontem, Ele satisfez as três exigências de Deus. Ele nos trouxe, através da sua redenção, a justificação, que satisfaz a exigência da justiça de Deus. Isso foi através da sua morte. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, hoje, através da sua vida em nós, dentro da vida da igreja, dentro da vida do corpo de Cristo, Ele está fazendo a segunda parte, que é a nossa santificação, a santificação da nossa alma, para satisfazer a exigência da santidade de Deus. E, por último, o que nós vamos ver agora, quando o Senhor voltar, Ele glorificará o nosso corpo, Ele glorificará o nosso corpo e nós podermos expressar a Deus na plenitude. Nós teremos a glória, teremos a expressão da glória dos filhos de Deus e satisfaremos a terceira exigência da glória de Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é algo gradativo, isso é algo crescente. Nós ainda não chegamos à glória. Nós ainda não temos a imagem total de Cristo, mas nós estamos chegando lá. Eu olho para vocês aqui, eu estou vendo cada vez mais a semelhança de Cristo. A cada conferência, a cada dia, a cada semana, a cada mês, nós estamos sendo santificados, estamos sendo transformados, estamos sendo conformados e estamos sendo glorificados. como 2 Coríntios 3,18 fala, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Tem mais glória hoje em você, em mim, do que no mês passado. Tem mais glória em você e em mim do que seis meses atrás. Nós estamos subindo a escadaria da glória. Até o dia, quando o Senhor voltar, nós seremos totalmente transfigurados, totalmente glorificados. Nós vamos chegar no último patamar, no último degrau, nós vamos dizer, aleluia nós chegamos. Fiquem firmes. Ontem não tive tempo de falar, mas a transformação é a metamorfose. Meta, morfos. Meta quer dizer mudança, morfos significa a forma, é a transformação. Nós estamos sendo transformados. E na natureza, a metamorfose mais evidente é a de uma lagarta que vira borboleta. E isso descreve muito bem a vida da igreja hoje, o trabalho de Deus em nós. Desculpe, irmãos, mas hoje de manhã eu pus óculos especiais. Estou vendo aqui, estou vendo um monte de lagartas. Uau! Eu criei bichos da seda. Era uma febre lá no colégio sinodal de São Leopoldo, onde Miguel e eu passamos 3 anos interno, no internato lá. Eu fui primeiro, no ano seguinte, Miguel foi. Daí eu me formei, fiz vestibular, entrei na URGS, depois no ano seguinte, Miguel também saiu de lá, também foi para a mesma universidade, ficamos 3 anos lá. Então, a gente tinha aquelas folhas de papel com centenas, centenas de ovinhos de bicho da seda. Chegava na primavera, quando as amoreiras, as folhas começavam a brotar. Naquela mesma hora, Deus faz um sincronismo perfeito. Aqueles ovinhos eclodiam e saiam as larvinhas do bicho da seda. Microscópico, você nem conseguia enxergar. Daí você pegava aquelas folhas tenras de amoreira, colocava na caixa de sapato. Daqui a 20 minutos, você ia olhar, cheio de furinhos microscópicos. Você podia encontrar o sol cheio de furinhos. Daí, o bicho da seda só fazia uma coisa, a lagarta só comia, comia, comia. Em pouco tempo, crescia, crescia, crescia. Quando crescia mais um desse tamanho, se punha as folhas lá dentro, eles devoravam. Você podia ouvir o barulho deles comendo as folhas, comendo assim. Daí chegava um certo momento, quando eles estavam bem grandes já. De repente, um dia, paravam de comer, começavam a encolher, começavam a escurecer, daí saíam da caixa de sapato, iam por todos os cantos da sala, nossa sala de estudo, e começavam a fazer um casulo. Casulos cor branca, casulos cor laranja, casulos cor amarela. Essa era a variedade que nós tínhamos. Daí começavam a fazer o casulo e daí se escondia dentro do casulo e virava uma crisálida. Nós subíamos nas paredes, arrancavamos todos os casulos, colocávamos dentro da caixinha de sapato, esperando o aparecimento da borboleta. Mas daí eu era impaciente. Todo dia eu olhava, não saía, todo dia eu olhava, não saía. Daí eu pegava o casulo, tinha um barulhinho lá, e não saía. Eu disse, hum, deve estar quente lá dentro, deve faltar ar. Daí eu pegava uma tesoura e tentei ajudar algumas dessas crisálidas. Eu cortava o casulo e tirava a crisálida. Ela estava lá, uma cor bem escura, marrom escuro, e se mexia assim, tudo durinho já. E disse, respira, respira. Passava dois dias, a crisálida morria. Naquele tempo eu não entendia porquê. Hoje eu entendo. O casulo é a vida da igreja. Nós estamos na fase da transformação, da metamorfose. Estamos sendo transformados, estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Mas tem que ter a condição ambiental. Tem que haver o fenótipo, como eu mencionei ontem. Quando a gente sai do casulo, vai para o mundo, nós morremos. Por isso eu digo, irmãos, quem quer virar borboleta aqui, levante a mão. A glorificação é virar borboleta. A glorificação é o arrebatamento. O homem sempre quis voar. Nós vamos voar um dia. Mas tem que ficar dentro do casulo, apertado, estou sendo restrito, que restrição. Mas é a restrição da vida. Tenham paciência, irmãos. Um dia o casulo vai ficar molhado, daí daqui a pouquinho aparece a cabecinha da borboleta e vai sair da borboleta, tudo molhadinho. Daí espera um pouquinho, seca, estende as asas e começa a voar. Então, quero dar uma recomendação para vocês. Aguentem firmes, aê! Não desistam! Então, nós vamos ser glorificados. Vamos então ler alguns versículos. Vamos ler Romanos capítulo 8. Eu tenho que ser rápido porque tem todo o capítulo 7 ainda para falar, né? Perdão, é. Capítulo 8 de Romanos. Vamos ler o versículo 18 em diante. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, nós sofremos hoje ou não? Sofremos muito sofrimento. Muito sofrimento. É por isso que nós precisamos dos dois tipos de palavras que eu falei para vocês. Palavra de consolo, de encorajamento, de cura, inspirativa, motivadora, mas nunca podemos perder de foco a palavra profética, que traz o povo todo para que todos nós sigamos na mesma direção, juntos, que ninguém se perca, mas todos possamos chegar ao nosso destino. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, tem algo que se chama a glória que vai ser revelada em nós. Nós estamos a caminho. É a nossa glorificação. Ainda não chegamos lá. Mas essa glória está sendo formada em nós hoje. Cristo em nós, Colossenses fala, a esperança da glória. 19. A ardente expectativa da criação. Você sabe que existe na criação uma ardente expectativa? Eu quero que vocês, irmãos, especialmente nós que moramos na cidade, por favor, irmãos, não ficamos presos naquele ambiente da cidade, trânsito, fumaça, buzinas, telefone tocando, celulares, televisão, netflix, youtube, bancas, jornal, barulho, correria. É bom de vez em quando, irmãos, dar uma saidinha, pega sua família, pega seus filhos, pega sua esposa, seu marido, vamos para o campo, vamos fazer um piquenique. Piquenique? O que é isso? Pôr uma toalha no chão, com uma cesta, com sanduíche, com suco, se quiser levar coca zero, pode levar. Frutas, pão de queijo, senta no chão, crianças correndo de pé descalço em cima do gramado, ou na terra mesmo, contato com a natureza, daí para um pouco, todo mundo sentado ali para ouvir a ardente expectativa da criação. Você vai ouvir sons que você nunca ouviu antes. Você vai ouvir a natureza suspirando, ahhh, é o vento. Na verdade é, ahhh, até quando vamos esperar a manifestação, a revelação dos filhos de Deus? Irmãos, como eu falei, nós já somos filhos de Deus em nosso espírito, mas nossa alma ainda não foi totalmente filhificado. Eu vou usar essa expressão que não existe. O nosso corpo ainda não recebeu a plena filiação. Tem um termo chamado plena filiação. Nós ainda estamos a caminho da plena filiação. Nosso espírito, sim, já é filho de Deus. O que é nascido do espírito é espírito. Mas a nossa alma está sendo transformada e o nosso corpo está sendo saturado cada dia um pouco com a vida de Deus, esperando ser glorificado. E aqui existe algo que um dia os filhos de Deus vão ser revelados. Hoje a pessoa olha para você e olha para mim, a não ser que nos conheçam e conheçam nossos testemunhos, vão dizer, hum, eles são diferentes. Mas caso contrário, nós somos qualquer como outro ser humano. Ninguém sabe que nós somos filhos de Deus, mas um dia vai haver uma revelação. Todos nós sabemos, uau, eles são os filhos de Deus. Vai aparecer, vai revelar para todo o universo. Pois a criação está sujeita à vaidade, ao vazio, a um vazio, a um vácuo no universo, que ninguém consegue preencher. É o vazio que está no coração das pessoas. Por isso, irmão, nós precisamos pregar o evangelho. Eu vou dizer para vocês, ontem eu falei, talvez 80% dos irmãos tenham dificuldade para pregar o evangelho. Você não tem, talvez, aquele dom, aquela habilidade de falar, você talvez não consiga transmitir com clareza, a respeito de Jesus, a respeito da salvação, e você tentou uma vez, duas vezes, você fica frustrado, não quer mais falar. Não, irmãos, não precisa ficar frustrado. Tem aqueles que conseguem. Então, eles conseguem. Tem irmãos que têm esse dom, aliás, ele abre a boca, fala meia frase, e a pessoa está de joelhos orando. Tem pessoas assim. Mas se você não é essa pessoa, não, 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 não ponha peso sobre você. Saia com o jornal Árvore da Vida. Leva o jornal. Põe o carimbo atrás. Eu, pessoalmente, quem quiser pôr o carimbo atrás, pode pôr, tá? Eu, fui para uma loja, daí quando uma pessoa me atende bem, eu gostei, daí eu quero te presentear com este jornal. Daí o que eu faço? Naquele quadradinho atrás, eu escrevo uma dedicatória para ela. Obrigado pelo teu atendimento. Deus te abençoe. Se você precisar de oração, ligue para mim e para minha esposa. Dá um telefone. Eu escrevo à mão. Uma coisa personalizada. Claro, se você quiser pôr o carimbo. Mas outra coisa, eu quero dizer para você, o jornal não é para você distribuir assim, chegar, ó, pra você, ó, tô, 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 tô. Recentemente, um irmão lavou o carro, foi para o estacionamento e perguntou para o atendente lá, tem um jornal aí para eu forrar o chão? Daí o atendente, tem ou sim? E deu para ele um jornal para forrar o chão. Sabe o que deu para ele forrar o chão? O jornal a árvore da vida. Daí o irmão ficou chocado. Como? Não, não posso forrar o chão com isso. Esse jornal é de Deus. O que que te deu? Não, passou uma moça aqui e falou, ó, e foi embora. Daí o irmão explicou para ele o valor do jornal. Daí ele falou, meu Deus, eu não sabia, eu vou ler agora. Então, o jornal, irmãos, não é para você distribuir e jogar assim para qualquer pessoa, tem que ser, você tem que falar para a pessoa, ou apresentar pelo menos. Talvez não precise falar com tantos detalhes como se fosse pregar o evangelho, mas você tem que dizer, ó, esse jornal aqui vai ajudar você a conhecer a Deus, vai mudar a sua vida. Leia, tá? A pessoa tem que demonstrar interesse. Eu também falei para vocês, né? Convidem as pessoas para vir para a igreja. Use esse termo, porque eles não entendem reunião. Então, nós sabemos que a igreja não é um local, não é reunião, mas eles não sabem. Então, vamos todos convidar, convidem seus parentes, seus familiares, convidem seus amigos, vamos lotar os nossos locais com convidados. E os irmãos vão fazer apelo no final, orar. Toda reunião vai ter gente que vai ser salva. E nós vamos crescer. Nós vamos crescer! Por que que eu falo isso? Porque tem um vazio hoje. A criação está sujeita à vaidade. Todo ser humano tem um vazio dentro dele. Mas ele não sente esse vazio por causa da correria do dia a dia, da sociedade, do trânsito, do trabalho. Por isso que quando pregamos o evangelho, quando falamos com alguém, é bom fazer a pessoa parar. Daí você cutuca o vazio, cutuca a ferida, e a pessoa tem um vazio. Daí você fala, quer encher esse vazio? Invoca o nome do Senhor. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação, será redimida do cativeiro da corrupção. Quando nós, os filhos de Deus, formos redimidos, quando formos glorificados, toda criação será redimida. Daí vai entrar o milênio, a era do reino. No milênio, toda criação será redimida. Toda criação será restaurada à condição original. E olha só, irmãos, será redimida do cativeiro para onde? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tem algo que se chama a glória dos filhos de Deus. Essa glória ainda está escondida dentro de nós. Você se lembra que o Senhor Jesus, quando foi para o Monte da Transfiguração, inclusive no final do ano passado, vários irmãos que estão aqui, vários irmãos aqui, fomos para Israel e nós fomos visitar o Monte da Transfiguração. Foi lá que o Senhor Jesus abriu o zíper da sua humanidade e quando abriu assim saiu a glória. Jesus podia fazer isso, mas nós não temos como abrir o zíper agora. Mas um dia o zíper vai ser aberto e a glória vai sair de todos nós. Louvado seja o Senhor. Então, a glória dos filhos de Deus. Daí nós vamos ser livres, livres dessa escravidão a que o homem está sujeito hoje. Porque sabemos, versículo 22, que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Tenham ouvidos para ouvir. Ouça o som da natureza. Ouça o gemido da natureza. Aqui na estância tem um cachorro, num dos cantos aí, que uiva de noite. Uuuu! Uuuu! Daí os irmãos, cala a boca! Para! Queremos dormir! Eu diria para esses irmãos, não reprendam o cachorro, o cachorro está gemendo, tem ouvidos para ouvir. Quando o cachorro está uivando, uuuu! Sabe o que está dizendo? Quanto que vocês vão pregar o evangelho? Quanto que vocês vão crescer em vida? Eu não aguento mais! Fica nessa vida canina! O irmão Dong até ilustrou quando estava conosco, de noite, ah, de noite, eu detesto os mosquitos, como é que chama? Os penilongos, as muriçocas. Daí eu estou dormindo assim, bzzz, bato assim, daí eu olho, sangue, ha, matei! Dermondong falou, não mate! O mosquito está gemendo! Salve-me dessa vida de mosquito! Cresça logo em vida! Eu estou esperando a glorificação dos filhos de Deus! Vida de mosquito é dura! Toda criação geme! E não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do espírito, nós já fomos salvos em nosso espírito, temos as primícias do espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Olha, irmãos, quantas vezes eu estou vendo os irmãos passando por sofrimentos e eu vejo os irmãos fazendo o seguinte, ó. Ah, Senhor Jesus! Ah, Senhor Jesus! Você não geme assim, muitas vezes? É o gemido. Quando você ouve notícias de irmãos que caíram, irmãos que pararam de reunir, ou perdas de familiares nas casas dos irmãos, ou você mesmo perde de familiares, situações de dor na igreja, situações de pesar, a gente só consegue gemer. Ah, Senhor Jesus! Igualmente gememos em nosso íntimo, lá no fundo, lá no fundo, é o seu espírito que está gemendo, aguardando a adoção de filhos. A palavra grega é aguardando a filiação. Na verdade, aguardando a plena filiação. A filiação nós já temos no espírito, mas ainda não temos a plena filiação. A nossa alma está se tornando filho de Deus e o nosso corpo vai se tornar filho de Deus também. Como Jesus, ele já era filho de Deus na sua divindade, mas no dia da sua ressurreição, Deus falou para ele, Deus Pai falou para ele, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O corpo de Jesus também foi designado filho de Deus. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como? O espera. Então, irmãos, isso aqui é para descrever o processo pelo qual nós estamos passando. Vamos ler agora Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus. Onde está a nossa pátria, irmãos? O Brasil é a nossa pátria terrena, mas a nossa verdadeira pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador? Nós aguardamos o nosso Salvador, que virá dos céus, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Irmãos, nosso corpo é de humilhação. Quando você é jovem, você não sente tanto, embora hoje já não se fazem jovens como antigamente. Hoje eu conheço jovens de 25 anos, já tem problema de coluna. Conheço jovens de 28 anos, já tem problema de joelho, já tem que fazer cirurgia de joelho, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. É por isso que nós precisamos fazer exercícios. Exercícios aeróbicos e exercícios anaeróbicos, exercícios de musculação, especialmente se você passou dos 40 anos. Só a caminhada não é só resolve não, você tem que fazer musculação. Tem que fazer musculação, tonificar os seus músculos. Nós temos que cuidar bem da nossa saúde, para guardar a vinda do Senhor. O irmão Dong é o nosso exemplo. Ele é o nosso irmão Dong todos os dias. Quando eu viajava com ele, ele fazia exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Ele fazia caminhada e ele tinha aquelas bandas elásticas, fazia musculação. Ele já arrebentou umas 3 ou 4 daquelas bandas elásticas, de tanto que ele fazia exercícios. E ele inventava seus próprios exercícios e ele exercitava cada grupo muscular do seu corpo. Os braços, antebraços, ombros, as costas, os peitorais, as pernas. Por isso que ele conseguiu viver tantos anos e ser útil ao Senhor. Então, nós não podemos deixar de afirmar que o nosso corpo é de humilhação. Eu faço meus exercícios, procuro manter-me em forma. Mas eu também sei que quando tem um negócio no chão, eu baixo para pegar, sem querer já sai. E assim, me humilha. Eu não fazia isso antes. E quando eu abaixo aqui, eu ouço, tudo está lá. O que é isso? Eu já falei isso mil vezes e vou repetir. Está aí o meu consolo para mim. Calma, criatura. Você está ficando mais crocante, é só isso. É um corpo de humilhação. Daí a pessoa fala, hã? O que você falou? Hã? É humilhante. Daí chega de noite, eu não consigo enxergar direito mais. Tem que fazer assim. O outro dia, na conferência em Campinas, no sábado à noite os irmãos levaram a gente para um monte de irmãos para jantar ali na churrascaria perto do local, o lugar preferido de Mondong. Daí depois que comemos tudo, eu fui palitar o dente, fui palitar e caiu o dente. Caiu o dente! Daí eu falei para minha esposa, como é que está? Isso dá para ver? Ela falou, dá para ver. Eu disse, eu estou velho, não tem problema não. Não, você não pode falar assim na conferência não. Tem um vídeo lá e tem robótica, quem vai pegar aquele vazio lá? Daí fui lá marcar a hora com o dentista, só tinha para depois da conferência, dia 10 de setembro. Daí eu disse, deixa para lá, já estou casado mesmo. Mas daí, pela misericórdia de Deus, na terça-feira da semana passada, antes da conferência, me liga lá ao consultório dentário, fala assim, ó, houve uma desistência, você quer um encaixe? Eu disse, quero! Daí já puseram provisório aqui, ninguém sabe que caiu um dente. É humilhante! É humilhante! Mas graças a Deus, naquele dia Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória! Segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas, como Pedro falou uma vez, aí irmão nós vamos escapar da ação da gravidade, daí pode ter greve, o que quiser dos caminhoneiros, que nós não vamos precisar mais de transporte não, nós vamos ser teletransportados para qualquer lugar. Esse dia vai chegar. Segundo a Tessalonicenses 1,10, nós vimos aqui em Filipenses que Ele virá lá dos céus, mas eu pergunto onde que está Cristo hoje? Onde está Cristo hoje? Número 1 está onde? Nos céus. Número 2 onde que Ele está? Dentro de nós. Quando Cristo voltar, Ele vai voltar de dois lugares. Ele vai vir dos céus e Ele vai sair de dentro de nós. Paulo falou para os gálatas, Cristo está sendo formado em mim. Aqui fala no versículo 10, quando vier, quando Cristo vier, onde? Para ser glorificado nos seus santos. Não glorificado nos céus, mas nos seus santos. E ser admirado em todos os que creram naquele dia. Olha! Ou seja, naquele dia, irmãos, o zíper vai se abrir e Cristo vai sair. Aí todo o universo vai ver, olha, olha, olha! Filho de Deus, olha! Vai ser a revelação dos filhos de Deus. Seus amigos, seus amigos, seus colegas que fizeram gozação, ridicularizaram você naquele dia, eles vão ver, puxa, era verdade! Eu devia ter crido no evangelho. Espero que muitos creiam no evangelho. 1 Coríntios 15, versículos 51 a 54. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. É a glorificação. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Algo glorioso vai acontecer. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória! É a vitória final! O jogo vai acabar! E a vida vai vencer! A vitória vai tragar, vai engolir a morte. E o último versículo, ah, penúltimo versículo, Romanos 8, Romanos 8, 29 e 30. 2 Coríntios 10, versículo 21, versículo 21. 2 Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformados à imagem do seu Filho, afim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 3 E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É a meta. E por último, 1 João 3,2. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, eu sou um filho de Deus. Você é um filho de Deus, no seu espírito, você é igualzinho ao Cristo já, mas por fora ainda não somos iguais a ele. Estamos sendo transformados. Ah, mas irmão, eu sou bem parecido com ele sim. Ah, é? Você que é casado, você briga com essa esposa? Você briga com seu marido? Então, eu tenho recomendado comprar bastante daqueles espelhos com cabo, né? Por na sala, na cozinha, vários lugares, para você poder pegar e olhar imediatamente. Você é um filho de Deus. Daí você olha no espelho, cara, você se parece com um filho de Deus. Tá bom. Daí minha recomendação é a seguinte, na primeira oportunidade que você brigar com sua esposa, com seu marido, que você estiver gritando, pega um espelho e olha. Quando você olhar assim, esse cara se parece com um diabo. Não se parece com um filho de Deus. Às vezes eu vejo dois irmãos brigando e discutindo. Isso acontece. Às vezes eu vejo irmãos da liderança discutindo, dois irmãos responsáveis discutindo. Você já viu alguma vez? Dois irmãos do serviço discutindo. Rapaz, o negócio é feio. Mas nós temos que saber. Todos ainda estamos nesse processo. Ninguém escapa. Somos filhos de Deus, sim, no espírito. Mas nós estamos sendo transformados, sendo santificados, conformados e um dia seremos glorificados. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveríamos de ser. Ainda não se manifestou. Por isso que eu falo, aguente firme, não saia do casulo para se completar a nossa metamorfose, a nossa transformação. Ainda não se manifestou o que haveríamos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, quando ele voltar, seremos semelhantes, seremos iguais a ele. Aí vai se completar. Por quê? Porque haveremos de vê-lo como ele é. Daí Deus vai conseguir a sua meta, a reprodução em massa do seu filho Jesus Cristo. Deus vai ter milhões e milhões, todos iguais a seu filho. Isso é plena filiação. Isso é a redenção do nosso corpo. Louvado seja o Senhor! Bom, tudo isso é a meta, é a nossa esperança. Isso vai acontecer desde que nós permaneçamos na vida da igreja. E se lembrem, irmãos, a partir de amanhã, o André e o Miguel, o André vai falar do capítulo 10, depois logo em seguida vai falar a partir do capítulo 12. Daí vem a vida do corpo, a vida da igreja. E não se esqueçam de que Romanos é o evangelho de Deus. Na sala dos cooperadores, nós estamos com o encargo muito pesado. Irmãos, nós precisamos expandir-nos. Expandir o testemunho do Senhor. Precisamos pregar o evangelho. Essa vida que nós temos precisa contagiar outras pessoas. Não é doutrina. Não é só pregação. É a vida que você tem. É a alegria que você tem. É a paixão com a qual você vive. As pessoas notam em você a vontade de viver. As pessoas se aproximam de você, sentem o seu coração batendo. Pum, 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 pum. Pessoal, uau! Eu também quero isso. O que você tem que eu não tenho? Daí você fala de Jesus. Vem comigo para a igreja, usando os termos deles. Você vai ser igual. Agora, se você e sua esposa brigam toda hora, gritam toda hora um com o outro, e a vizinhança toda, sabe? Daí o vizinho vai trabalhar às sete horas, ou quando chega do trabalho, às seis e meia, daí, de repente, sai uma vassoura voando pela janela. Eles ouvem pratos quebrando na casa, gritaria. Daí os irmãos falam, tem que pregar o evangelho. Daí você, ah, é, Maria, sim, João, vamos pregar o evangelho. É, a gente sabe. Viemos aqui dizer para vocês que nós somos cristãos, queremos convidar você para vir para a nossa igreja para receber a vida de Jesus, porque a vida de Jesus, quando a gente tem a vida de Jesus, nosso casamento é maravilhoso. Daí eles vão dizer assim, ó, desculpe, essa vida a gente não quer, não. Mas se você, talvez, não fale tanto, mas eles veem o amor, veem os seus filhos, veem você e o seu marido, você e sua esposa, naquele amor, naquela paixão de viver, naquela alegria, eles vão dizer, olha, olha o que os vizinhos têm, a gente não tem aquilo, a gente quer o que eles têm. Então, você bate lá, fala assim, ó, entra, entra, o que vocês têm que nós não temos? Pronto? Não é só pregação, não é só doutrina, é a vida, é o testemunho. E essa vida está dentro de nós. Agora nós vamos entrar no capítulo 7. O capítulo 7, como eu falei, é muito difícil. Dificilmente nós falamos do capítulo 7 de Romanos. É um capítulo bastante doutrinário, mas eu não quero, irmãos, enfatizar doutrina, mas é importante nós termos aqui a palavra do conhecimento, porque é importante nós entendermos o conflito que há em muitos de nós. É importante nós entendermos o conflito que há nas pessoas religiosas. Anos atrás, quando eu me reunia na igreja em Sumaré, todo fim de semana, todo domingo, eu e uma equipe, nós íamos para celebrar, usar o termo assim, um culto na penitenciária de Hortolândia. Todo domingo a gente ia lá e se reuniam umas 50, 60 pessoas e a gente falava a palavra, a gente cantava, a gente falava a palavra, a gente ensinava os detentos a invocar o nome do Senhor. Por anos a gente fez isso. E a gente descobriu o seguinte, que a maioria dos detentos já são cristãos. Muitos deles são filhos de pastores. E por que que eles estavam lá? Porque em certo momento de suas vidas eles jogaram a toalha, porque não conseguiam agradar a Deus como eles queriam. É Romano 7. Daí quando jogaram a toalha foram para o outro lado, foram para o lado negro. E isso existe em muitos cristãos hoje, com a imposição das doutrinas, com a imposição das regras. Muitos procuram fazer da melhor maneira possível e não conseguem. Até entregam os pontos. Talvez haja um bom número aqui que estão tentando fazer isso. Eu sei que os jovens tentam fazer isso. Os jovens querem servir o Senhor. Os jovens querem amar o Senhor. A pressão é muito grande. Daí os jovens se esforçam, tentam fazer algo para agradar a Deus. No final é derrota, após derrota e no final desistem. Então vamos lá, para ganhar tempo já vamos começar. O título da mensagem interessante, que número é essa mensagem? 7. Fala de Romano 7. Hoje à noite, na mensagem 8, vai falar de Romanos 8. Então, nós vamos ler o capítulo 7 de Romanos. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 7 de Romanos. Antes de entrar nesse capítulo, só quero mencionar para vocês que diz que no capítulo 6 de Romanos, Paulo fala da nossa identificação com Cristo, a nossa união com Cristo. E ele usa o batismo para isso. Nós vamos falar desse capítulo 6 mais para frente. Nós somos unidos com Cristo pelo batismo na semelhança da sua morte e do seu sepultamento. E quando nós saímos das águas, nós somos unidos com ele na semelhança da sua ressurreição, para que andemos em novidade de vida. É a nossa identificação com Cristo. Isso é muito importante. Nós precisamos nos dar conta que Deus nos colocou em Cristo e nos uniu com Cristo. A nossa vida cristã é uma vida em união com Cristo. E no capítulo 7 de Romanos, nós temos aqui dois itens altamente negativos. negativos no efeito que causam em nós. O primeiro item é a lei e o segundo item é a carne. Mas em Romanos 6,14, vamos ler Romanos 6,14, fala assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Uau! Mas qual é a nossa experiência? Será que ainda tem domínio sobre nós? Tem gente que batalha a vida inteira contra o pecado. Por que que não tem domínio sobre vós? Pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. É uma frase muito difícil de entender. O que que esse fato de o pecado não ter domínio sobre nós tem a ver com a lei? Não estáis debaixo da lei e sim da graça. Como é que você explica isso? O pecado não tem mais domínio sobre vós. Por quê? Porque você não está mais debaixo da lei e sim da graça. Então Paulo usa o capítulo 7 de Romanos, dos versículos 1 até o versículo 6, para explicar esse versículo de Romanos 6,14. Por que que o pecado não tem mais domínio sobre nós? Por que que nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Eu vou falar mais uma coisa, vou apintar o pano de fundo para vocês. A Bíblia é maravilhosa. É que a gente não tem tempo para entrar em todos os detalhes, mas como o Pedro falou para nós lá embaixo, nós também não temos muita pressa não, esgotar tudo. Sabemos que a gente nunca vai conseguir esgotar a Bíblia. Então depois da conferência na Estância ainda teremos as conferências regionais, cujas mensagens vão fazer parte do Alimento Diário, e depois tem as conferências regionais e a gente vai continuar falando, irmãos. Vai continuar falando. Deus vai continuar falando. No capítulo 5 de Romanos, aqui são apresentados para nós dois homens, dois homens. Então eu quero encorajar vocês, quando a gente lê a Bíblia, precisamos ler a Bíblia com detalhes, com o caderno do lado. Claro, tem a leitura sequencial, daí você simplesmente lê, aquela leitura baseada na tabela, lê. Agora, você e eu precisamos, durante a semana, eu falei isso bem na primeira mensagem já, pegar uma noite ou duas noites por semana, especialmente se você faz parte da liderança, para sentar-se para estudar a palavra, trabalhar a palavra, laborar a palavra, cozinhar a palavra, preparar algo, não é hambúrguer, batata frita, é cozinhar mesmo. Desculpe se eu ofendo algumas regiões, mas cozinhar como as irmãs da Bahia fazem. Quando as irmãs cozinham lá, dá até pena de comer, de tão bonito que é, toda aquela comida, tão preparado, nada pronto, né? Na última vez que eu elogiei da Bahia, as irmãs da Bahia na cozinha, as irmãs de São Paulo ficaram fendidas comigo. Então, irmão, não estou dando prefeito, só estou usando uma ilustração. Daí também, naquela noite veio a irmã da Bahia e me trouxe o acarajé, mas era muito apimentado. Irmãos, quando a gente lê a palavra, a gente tem que se ater aos detalhes, aí vem muita riqueza. Olha só, dois homens em Romanos capítulo 5. Vamos ver o capítulo 12, versículo 12. Versículo 13. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Olha, o primeiro homem está aqui. Quem é esse homem? Está no versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Então, o primeiro homem aqui é Adão. E o segundo homem, quem que é? Está no versículo 15. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, pela ofensa de um só, que foi Adão. Morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Então, aqui temos a revelação de dois homens, Adão e Jesus Cristo. Temos dois atos, dois atos. No versículo 18, pois assim como por uma só ofensa, o primeiro ato foi uma ofensa, daí no meio do versículo fala, assim também por um só ato de justiça, dois atos, ato de ofensa e ato de justiça, com dois resultados. No versículo 18, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, veio a condenação sobre todos os homens, para a condenação. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado do segundo ato é, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. E quatro itens, reinantes, que reinam. Olha só quanta riqueza aqui. Versículo 17, se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte. Então, o primeiro item que reinou foi a morte. É o que está acontecendo hoje. A morte reina em todo lugar. Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Então, o segundo item que reina, somos nós. Nós que recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, nós vamos reinar em vida. Irmãos, hoje reina a morte, mas nós reinamos em vida. Versículo 21, a fim de que como o pecado reinou, o pecado reina hoje. Para você conhecer a condição humana, você precisa saber, irmãos, para você poder pregar o evangelho, você precisa saber, hoje reina a morte, hoje reina o pecado. Mas também nós precisamos saber que nós também reinamos, reinamos em vida. Daí versículo 21, na segunda parte fala, assim também reinasse a graça. Então, a graça também reina. Louvado seja o Senhor. Então, vamos ler agora o capítulo 7, versículos 1 a 6. 2 a 6. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Paulo usou a analogia do casamento aqui. Eu quero que vocês prestem muita atenção, procurem entender, porque isso, irmãos, é uma fundamentação da verdade do evangelho e resolve o conflito de muita gente. Isso é uma verdadeira libertação, se nós conhecermos o que está acontecendo dentro de nós. Porque muitos entram em depressão, muitos desistem de viver uma vida com Deus, porque não conseguem administrar esse conflito, que está em Romanos capítulo 7. 2 a 7. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada, ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se viver o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Se casar de novo, quando morrer o marido, daí não é considerado adultério. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer-lhes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Deu para entender? Muito difícil, irmãos. Muito difícil. Paulo aqui usou todo o seu conhecimento para tentar explicar. Por quê? Porque essa foi a experiência dele. Essa foi a experiência dele. Então, em Romanos 7, 1 a 6, há uma descrição dos dois maridos. Dos dois maridos. O primeiro marido, que nós vamos explicar quem que é, e o segundo marido, que é Cristo. Enquanto a gente está ligado ao primeiro marido, nós estávamos sujeitos à lei desse marido e estávamos escravizados. Daí, o primeiro marido teve de morrer. Daí sim, nós agora estamos livres para nos casar de novo. E nós nos casamos com Cristo agora. Mesmo no capítulo 7, a partir do versículo 7 até o final, irmãos, aí sim, é difícil demais. Aqui Paulo fala de três leis que operam dentro de nós. São os três princípios que operam dentro de nós. E que explicam o conflito que muitos de nós sofremos. Então, vamos tentar explicar aqui. Para entender, Romanos 7, versículos 1 até 6, nós precisamos entender a posição original do homem, quando Deus criou o homem. Lá no jardim do Éden, quando Deus criou o homem, Deus falou, depois que criou Adão, daí não havia Eva ainda, daí Deus falou, daí Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando Deus falou isso, ele estava se referindo só a Adão? Não. E sim, ele se referia a Adão. Mas, na verdade, Deus estava, de certa maneira, desabafando. Deus estava só muito tempo. Deus não queria mais estar só. Deus não queria mais estar solteiro. Deus queria casar-se. E foi por isso que ele criou o homem. Para o homem ser a sua esposa. Não é bom que o homem esteja só. Falei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus, na verdade, estava falando de si mesmo. Não é bom que eu continue só. Eu preciso de uma esposa. Eu preciso de um povo que tenha a minha vida e que seja o meu complemento, seja a minha auxiliadora, seja o meu par. Por isso que a Bíblia inteira, desde o antigo testamento e o novo testamento também, fala que Cristo é o noivo. Nós somos a noiva. E no final vai haver a nova Jerusalém. Cristo é o noivo, o esposo e a igreja é a noiva. No final tem um clamor, o espírito e a noiva dizem vem. Toda a história da Bíblia é um romance entre Deus e os homens. Deus tentando conquistar o homem, conquistar o seu amor. Mas o homem cometeu fornicação. O homem cometeu adultério. O homem, em vez de ser fiel ao seu marido, o homem correu atrás de outros deuses. O que o Pedro falou nas primeiras duas mensagens, estabelece a base para o que eu vou falar agora. Aí a gente vai entender melhor. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para ser a sua esposa. Vamos ler Isaías 54,5. Queridos irmãos, isso precisa também nos reger, nos governar na vida da igreja hoje. Isso é uma palavra profética que dá direção para as lideranças das igrejas. Quando conduzimos as igrejas, Cristo precisa ser o nosso marido. Vamos ler Isaías 54,5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O teu Criador é o teu marido. Ou seja, na criação, Deus queria, desde o início, ser a cabeça do homem. Fazer com que o homem dependesse dele. É por isso que ele colocou no meio do jardim a árvore da vida. Para o homem comer dessa árvore e depender de Deus. Confiar em Deus. Deus ser a sua cabeça. Como marido, ele é a cabeça. E nós deveríamos ser a esposa dele. Debaixo do encabeçamento dele. Debaixo da sua autoridade. Debaixo da sua dependência. Qual é o princípio da torre de Babel que o Pedro explicou? É a independência. É a rebelião. É não ter que se submeter a Deus. É sair da posição de esposa e assumir a posição de marido. Daí cria outros deuses. Cria os ídolos para poder mandar, ordenar. E na queda, o que aconteceu? O homem caiu porque o homem assumiu uma posição própria. O homem deixou a posição de esposa. Não se submeteu a sua cabeça, a sua cabeça que é Cristo. O homem ficou independente. O princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal é a independência de Deus. Como é que nós vivemos hoje? Em que princípio você vive hoje? Eu quero aplicar. Eu não quero que isso seja doutrina, não. Você tem um marido hoje? Não estou falando marido físico. Na vida espiritual, você tem um marido? Tem? Então eu pergunto, as decisões que você toma, você pergunta ao seu marido? Ou você faz as coisas que você quer? Você compra o que você quer? Você vai aonde você quer? Você fala o que você quer? Você chama Jesus? Oh Senhor Jesus! Mas ele é o seu Senhor? Ele é o seu marido? Você consulta o seu marido? Ou hoje estamos vivendo no princípio? Desculpem irmãos, aquela palavra que o Pedro falou realmente é revelação. Ou você vive hoje, a gente critica a torre de Babel, mas será que você vive hoje no princípio da torre de Babel? Você constrói a sua própria torre, a sua vida, a sua agenda, a sua programação, independente de Deus? Daí fim de semana vai para o local, oh Senhor Jesus, e quando precisar de algo, pede a Deus. Desculpa, eu vou falar algo muito sério aqui, eu falo com todo temor e tremor. Hoje, no meio evangélico, esses amuletos, esse copo d'água, caneta ungida, algodão ungido, a água que eles tiram lá de uma cidade de Minas Gerais, lá no fundo de uma mina de ouro, tiram de lá aquela água para vender para os membros da igreja para poder ganhar muito dinheiro. Isso é tornar Deus outro ídolo. Deus não é mais o Senhor, Deus virou um objeto. A gente pede para Deus, Deus tem que fazer. A gente fala para Deus, Deus tem que curar, Deus tem que abençoar. Irmãos, eu não quero olhar para outros, eu quero olhar para minha vida. Eu vivo no princípio do encabeçamento. Pedro falou várias vezes nas mensagens recentes, tudo é um princípio do encabeçamento. Quem que encabeça a sua vida hoje? Quem é teu marido hoje? Então, na queda o homem assumiu posição própria, ficou independente. O homem assumiu posição de cabeça, de marido. Daí, irmãos, Deus deu a lei. A lei não foi dada para a esposa, a lei foi dada para o marido que ocupou essa posição indevida. Eu quero ler para vocês, queridos irmãos, ler para vocês Êxodo. Êxodo capítulo 19. Eu já vou dizer para vocês que não vou conseguir terminar, vou ter que estender, mas também não tenho pressa. Eu sinto que o Senhor precisa falar o que o Senhor colocou no nosso coração. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Rephidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Eu quero que você preste atenção ao ambiente, ao clima, à atmosfera que havia. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios? E como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Irmãos, esse é um dos quadros mais bonitos do Antigo Testamento. Deus se comprou uma águia e o povo de Israel, os filhotes de águia que Deus carregou sobre as suas asas. Deus quer fazer isso com você, meu querido irmão. No meio das tribulações, Deus quer vir com uma águia, colocar você sobre as asas dele e te carregar. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Irmão, esse falar não é doce, não é íntimo. Puxa vida, que clima maravilhoso. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondia a uma, já conosco, já comigo, tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés foi e contou ao Senhor as palavras do povo. Você consegue fazer? Tudo o que Deus falou você faz? Por que que o povo respondeu desse jeito? Esse é o princípio de Romano 7. Nós vamos ler, quando chegamos, começar a ler a partir do versículo 7. Você acha que consegue fazer? E você tenta, e faz, e cai, e faz, e cai, e faz, e cai. No final. Desventurado homem que sou! Eu sou um desgraçado! Eu não consigo! Daí se joga a toalha. Satanás está às portas, meus irmãos. Satanás sabe que nós vamos pregar o evangelho, e que nós vamos crescer. Sim ou não? Amém! Mas daí, queridos irmãos, na mensagem 8, na mensagem seguinte, agora não sei se a numeração vai seguir essa ainda, mas de qualquer maneira, eu já vou adiantar, irmãos, em nós, nós não temos condições. Só tem uma maneira, é o espírito e a vida. É por isso que o ministério do irmão Dong não se baseia no homem natural. Por isso que ele falou, tem que negar a vida da alma, só através da vida e do espírito que nós vamos obter a vitória. A lei do espírito da vida me libertou, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que aconteceu? Logo em seguida, olha como é que o clima mudou. Irmãos, quem lê assim não entende, como é que é um clima tão gostoso, Deus falando, oh, eu carreguei vocês sobre asas de águia, vocês são minha propriedade peculiar, vocês vão ser o reino dos sacerdotes. Daí o povo falou, tudo que Deus falou nós faremos. Muita arrogância, muito orgulho. Qual deveria ter sido a atitude? Deus, nós não conseguimos, nós precisamos de ti. Isso é a posição da esposa. Querido marido, o teu padrão é muito elevado, nós precisamos de ti. Que posição o povo assumiu? Tudo que Deus falou nós faremos. Assumiu a posição de marido. Disse o Senhor a Moisés, olha só, como mudou o clima, eis que virei a ti numa nuvem escura. Eu tenho pavor de nuvem escura. Para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Deus ficou bravo com isso. Diz também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem-lhes suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, diz o Senhor, na vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toquei o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Uau! O que aconteceu com a asa de águia? O que aconteceu com o meu povo peculiar? O que aconteceu com o reino de sacerdotes? Deus colocou uma cerca, colocou cordão de isolamento, falou, quem passar vai ser morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será pedrejado ou flechado. Uau! Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subiram ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram suas vestes, e disse ao povo, Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos. Horrível! Não era mais aquela voz suave de Deus. E uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte de Sinai fumegava, saia fumaça, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Imagine, irmãos, a cena de pavor ali. Aquele ambiente gostoso foi embora. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés, Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, O povo não pudera subir ao monte de Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém o povo, não traspassem o limite para subir ao Senhor para que não os fira. Moisés desceu ao povo, ele disse tudo isso. Vamos ler agora o capítulo 20, versículo 18 e 19. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando, se estremeceu e ficou de longe. Deus que queria abraçar o povo, carregar o povo sobre as suas asas. Agora o povo estava distante. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. E daí, começo do capítulo 20, Deus deu a lei. Deus não tinha intenção de dar a lei. Deus queria carregar o seu povo, o povo servi-lo. Deus queria estar junto com o seu povo, mostrar ao seu povo quem ele é. Mas como o povo falou, tudo que Deus falar, nós faremos. Deus falou, você vai fazer? Então te mostrar quem que eu sou, o meu padrão. Então já começou. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não farás ídolos e assim por diante. E Moisés subiu ao monte, Deus deu os dez mandamentos, lavrou as duas tábuas da lei. O povo ficou embaixo e Pedro compartilhou isso também conosco. O povo nem recebeu os dez mandamentos, já violou dois ou três dos primeiros mandamentos. Tudo que Deus falou, nós faremos, nem viu a lei ainda e já violou. Isso é o que está em Romano 7. Nós achamos que conseguimos, eu consigo fazer. Hoje nós entendemos melhor o ministério do Irmão Dong. O que está em Romano 7? Não é o que está em Romano, não é o que está em Romano, não é a vida da alma, é exercitar o espírito, é viver no espírito, é espírito e vida. Vamos voltar para Romanos 7. Então, a lei não foi dada para a esposa, a lei foi dada para um marido que assumiu a posição de marido, independente de Deus, para aquele que assumiu a posição de cabeça. Então, a lei virou a lei do velho homem, do velho homem, é a lei do marido. Mas, na verdade, Deus nunca deu a lei com a intenção de um homem guardá-lo. Por que Deus deu a lei então? Era para expor o homem. Na tentativa de tentar guardar a lei, o homem falharia, cairia, fracassaria, fracassaria, daí o homem ficaria exposto. Daí o homem clamaria, Deus, eu não consigo, eu preciso de ti. Daí o homem teria que voltar à posição de esposa. A lei foi dada ao homem. Pasmem, irmãos, eu vou dizer uma coisa, isso pode chocar você. A lei foi dada ao marido, aquele que assumiu a posição independente de Deus. A lei não foi dada para a esposa, não. A lei foi dada para o marido, aquele que é independente de Deus, para ele violar a lei mesmo. Deus nunca deu a lei com a intenção de que o homem pudesse cumpri-lo, porque Deus sabia que o homem nunca iria conseguir cumprir a lei. A lei foi dada para o homem violar. E ao violar, o homem, se estivesse normal, iria clamar a Deus por sua salvação. É o que Paulo falou no final de capítulo 7 de Romanos. Desventurado homem que sou! Eu sou um desgraçado! A palavra é desgraçado, viu? Vai no strong, está lá, desgraçado. É que na Bíblia, desgraçado fica muito feio. Mas é isso mesmo que ele quis dizer. Vamos ler o capítulo 3, versículo 20. Aí nós vamos estabelecer essa base aqui, capítulo 3, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele. Ninguém! Versículo 19 fala, Agora sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, porque ninguém vai conseguir cumprir a lei. A história do povo de Israel, por dois mil e quinhentos anos, é evidência. Por dois mil e quinhentos anos eles não conseguiram cumprir a lei. Houve homens e Deus que tentaram conduzir o povo, mas eles não conseguiram. Por isso que Deus mandou o seu filho. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de quê? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aham! Aqui, irmãos, vem algo novo. Sem a lei, ninguém sabe que é pecado. As pessoas matavam, mas não sabiam que era pecado. As pessoas cobiçavam, não sabiam que era pecado. Talvez estivessem na sua consciência, sentiam que era uma coisa errada, não deviam ter feito isso, mas não sabiam que era pecado. Mas quando veio a lei, fala assim, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ah, daí vem o conhecimento do pecado. É pecado! Está vendo, irmãos? A lei é que traz o conhecimento do pecado. Irmãos, essas palavras são todas palavras profundas, tá, irmãos? É a fundamentação das verdades. Eu não sei quantos estão conseguindo captar, mas sentimos que precisamos falar. Que Deus possa dar uma mente lúcida e sóbria para vocês, para poderem entender. Essa palavra não é para sair pulando de alegria. Quando chegarmos no capítulo 8, sim, pode pular de alegria, pode até levantar voo, mas aqui ainda não. Isso aqui é para nós tomarmos consciência do problema que está dentro de nós. Agora vamos ler o capítulo 4, versículo 15. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Quando não há lei, não há transgressão. É quando vem a lei que as pessoas querem transgredir. Por exemplo, seu filhinho não está em casa. Ele está bem, tranquilo. Mas quando você fala para ele, Pedrinho, não mexe nisso, ok? Não mexe! Aí daí ele fala, aí que ele quer mexer. Antes não ia mexer mesmo. Mas quando você, como mãe, fala, Pedrinho, não mexa nisso. Daí, levanta nele, aparece numa vontade de mexer para transgredir. Daí você sai e ele vai lá e mexe. É isso aí. Você sabe, né? Hoje as drogas é ilegal posição de drogas. É por causa disso. Daí quanto mais ilegal é, mais as pessoas querem vender drogas, tráfico de drogas. Nos países europeus alguns, algum tipo de droga lá, tem lá a zona vermelha que é legal. Daí o tráfico caiu tremendamente. Porque quando é ilegal, o que as pessoas querem fazer? Nos Estados Unidos, quando houve a lei seca, uuuh, daí o Al Capone ganhou rios de dinheiro vendendo bebida alcoólica. Quando mais proíbe, mais as pessoas querem fazer. Vamos ler o capítulo 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio para tornar a ofensa grande, maior. Quando não havia a lei, a ofensa era ofensa. Mas quando veio a lei, daí a ofensa virou um tamanho gigante. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Claro, isso é outra parte. Mas eu quero só enfatizar a primeira parte. A lei veio para tornar a ofensa maior ainda. Vamos ler também, Romano 7, 7. O que diríamos, pois, é a lei pecado? Então a lei é pecado? Não, de modo nenhum. Mas Paulo explica. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. É pela lei que eu conheci o pecado, pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Agora, quando a lei fala, não cobiçarás, ah, daí sim, eu começo a querer cobiçar. Daí eu tomei conhecimento do pecado. Essa é a posição do homem, independente de Deus, o homem que assumiu a posição de marido. Mas daí Deus trouxe a salvação para o homem, graças ao Senhor. Daí o homem nasceu de novo, o homem recebeu a vida de Deus. E quando o homem nasceu de novo, irmãos, você e eu hoje estamos na igreja, a nossa posição normal hoje é voltar à posição da esposa. Como igreja, nós somos a esposa de Cristo. Cristo é a nossa cabeça. Nós não temos agenda pessoal, nossa agenda é a agenda de Deus, nossa agenda é a agenda de Cristo. Ele é o nosso marido. A ordem do universo é Deus, o cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. E como igreja, nós nos submetemos a Cristo e a sua palavra. Não nos sujeitamos a política. Não nos sujeitamos as ideologias que o governo estabelece. Nós nos sujeitamos a Deus e a sua palavra. Daí precisamos saber quem que é esse velho homem. Quem que é perdão? Quem que é esse primeiro marido? Então, existem diferentes escolas. Alguns dizem, é carne. O primeiro marido é a carne. Outros dizem, não, é a lei. Nessa questão, o Watchman e o Witness Lee tinham pontos de vista diferentes. O Watchman dizia que era a lei. Mas o irmão Witness Lee, daí ele viu com a revelação mais tarde do Espírito, que é o marido que é o velho homem. O velho homem. Vamos ler o Romano 6,6. E isso, irmãos, confirma. Sabendo isto, Romano 6,6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Por isso que o Romano 7 fala, quando morre o marido, daí nós estamos livres para casar de novo. Enquanto vive o marido, nós estamos debaixo da sua lei. E esse marido quem que é? Romano 6,6 fala, é o velho homem. Mas quando Cristo veio, o nosso velho marido foi crucificado e morreu. E nós estamos agora livres para nos casar com Cristo. Então, o velho homem é o marido, o primeiro marido. Essa é a nossa teologia. Entendemos que não é a carne nem a lei. Então, olha só, Romano 7,1-6 fala que enquanto o marido, o primeiro marido viver, nós estamos presos a ele e a sua lei. Estamos escravizados. Mas quando esse marido morre, nós estamos livres para nos casar de novo. E aqui fala, nós pertencemos a outro, a saber, que ressuscitou dentre os mortos. Versículo 4, a fim de que frutiquemos para Deus. Então, o nosso segundo marido é Cristo. E o primeiro marido é o velho homem que morreu. Então, vou ler de novo. Quem que é esse marido que morreu? Romano 6,6 confirma, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Tem mais um versículo, uma passagem que confirma que esse primeiro marido é o velho homem. Então, Gálatas 2, vamos ler Gálatas 2, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ó, tem morte aqui. Quem que morreu? Eu morri. Então, aqui é o primeiro eu. O primeiro eu é o primeiro marido. Por que que é mediante a lei? Porque a lei fala que quem transgride a lei tem que morrer. Mas Deus enviou o seu filho que morreu por mim na cruz. E Cristo veio e cumpriu essa exigência da lei. Então, quando Cristo morreu, eu morri. Daí volto para Romano 6,6. O meu velho homem foi crucificado com ele e eu morri. O velho homem é o meu eu, o primeiro eu. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, olha só, a fim de viver para Deus. Eu não vivo mais agora para a lei, porque eu morri. Antes era a lei do velho homem, a lei do primeiro marido, estava escravo, escravidão da lei, estava escravo, debaixo dessa lei. Mas agora eu vivo para Deus. Estou crucificado com Cristo. Quem que está crucificado com Cristo? Eu! Em Romano 6,6 fala aqui, quem foi crucificado com Cristo? O velho homem. Esse velho homem sou eu, é o primeiro marido. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, peraí, eu pensei que eu já tinha morrido. É o segundo eu, é o segundo eu, é a esposa que voltou agora. O primeiro eu morreu na cruz. O velho homem foi crucificado, agora a esposa está livre. Agora é o novo eu, é o novo homem, que está casado com Cristo agora. Não vivo mais para a lei, mas eu vivo para Deus. E esse viver que eu agora vivo na carne, eu continuo vivendo. Então, aqui, irmãos, vejam só. É o velho homem e o novo homem. Primeiro marido, segundo marido. O velho eu e o novo eu. Duas posições. O novo homem é a esposa. Agora eu vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, Romanos, vamos ver de novo, Romanos 7,4. Eu estou fazendo aqui, irmãos, essas comparações. É muito, muito importante isso. Romanos 7,4. Olha só, preste atenção. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Então, isso aqui é igualzinho ao que está em Gálatas 2,19. Morri relativamente à lei. Por quê? Porque a lei exige que quem transgrede a lei tem que morrer. Agora, eu morri porque Cristo morreu. Quando é que nós morremos relativamente à lei? Por meio do corpo minúsculo de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, Ele morreu no meu lugar. Então, pela exigência da lei, eu morri também. Mas eu morri para quê? Para pertencer a outro. Então, eu vou falar uma frase agora de efeito. Mortos para nos casar de novo. Eu morri para poder me casar de novo. Gálatas 2,20. Estou crucificado com Cristo. Eu morri relativamente à lei. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na minha carne, ou seja, eu morri para viver. Romano 7 é, eu morri para me casar de novo. Gálatas 2,19,20 é, eu morri para viver. Mortos para casar, mortos para viver de novo. Não é maravilhoso, irmãos? O velho homem tem de morrer, o primeiro marido tem de morrer. Nós não vivemos mais debaixo do princípio da torre de Babel. Nós agora somos a esposa e voltamos ao Senhor. Então, no capítulo 7, versículo 5 fala, Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Essa era a ação do velho marido. Agora, no versículo 6, agora, porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, morremos para tudo aquilo, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Caducidade quer dizer na velhice, coisas velhas. A letra da lei não conseguiu fazer nada para nós. Interessante, irmãos. Olha só, Romanos 6,4. Quando falamos da nossa identificação com Cristo, por isso que a Bíblia é maravilhosa, quando você compara os versículos, irmãos, isso traz muita luz para nós. Fomos, pois, sepultados, Romanos 6,4, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós, andamos em novidade de vida. A expressão novidade de vida é para o nosso andar, para a nossa vida diária, no dia a dia, nós andamos em novidade de vida. Amanhã quando você acordar é novidade de vida, todo dia é novidade de vida, é no nosso andar diário. Olha só, agora no versículo 6 do capítulo 7, Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. O velho homem, o primeiro marido, morreu. Para quê? Para que agora nós possamos servir em novidade de espírito. Novidade de vida é para nós andarmos no dia a dia, mas novidade de espírito é para o nosso serviço. Quando servimos na igreja, queridos irmãos, especialmente nas lideranças, tem que ser novidade de espírito. E tem um homem que eu conheci, que sempre estava em novidade de espírito, era o nosso amado irmão Dong. E para falar nisso, hoje é aniversário da passagem do irmão Dong. No ano passado, exatamente neste dia, 4 de setembro, nosso irmão partiu para dormir no Senhor, um ano. Ele andava em novidade de espírito e não na caducidade, na velhice da letra. Irmão, nós não podemos servir na letra. Quando aquilo vira lei, vira letra, fica velho, vira uma regra. Todo dia, nós no serviço, nós precisamos ter novidade do espírito. O espírito é sempre novo. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, quando somos a esposa, nós frutificamos para Deus e nós servimos em novidade de espírito. Agora nós estamos livres da lei do velho homem. Eu vou ler de novo os versículos para recalcar, para enfatizar. Capítulo 7, versículo 3, de sorte que será considerada dúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei desse marido, e não será dúltera se contrair novas núpcias. Então, nós estamos livres da lei do velho homem. Versículo 4, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, a lei do velho marido, por meio do corpo de Cristo, para pertencer-lhes a outro, a saber aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. E versículo 6, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos, está vendo, irmãos? Para aquilo a que estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade do espírito, e não na caducidade da letra. Eu quero ler de novo com vocês, Gálatas 2,19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, a lei foi dada ao velho homem, mas agora o velho homem, o nosso velho marido, morreu, e eu, como esposa, estou livre da lei. Por isso que Romanos 6, por isso que Romanos 6,4 fala, perdão, aquele versículo anterior fala assim, que nós não mais, 6,14, perdão, 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por quê? Porque o nosso marido morreu. E agora estamos casados com Cristo debaixo da graça. Estamos casados com Cristo, nosso novo marido, e ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos. 2 Coríntios 11,2. Aqui todos esses versículos juntam esse encargo, Paulo fala assim, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Está vendo o princípio aqui? Sendo este mesmo o salvador do corpo. Hoje, como igreja, nós somos a esposa, e nos estamos submetendo debaixo de Cristo. Hoje, o nosso andar, o nosso viver, é tomar Cristo como marido, e por fim, a tudo o que somos, tudo o que nós fazemos, tudo o que temos, voltar ao princípio original de Deus. Escapar, irmãos, dessa tendência de hoje da torre de Babel. A União Europeia, o parlamento, Pedro mencionou, é construído no formato da torre de Babel. O mundo está caminhando para isso. Uma cultura cada vez mais independente de Deus. Irmãos, nós na igreja estamos no contra-fluxo, nós estamos na contramão, na mão correta, na verdade. Nós queremos declarar a nossa dependência de Deus. E precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Ensinem os seus filhos a depender de Deus. Eu me lembro quando o meu filho mais velho, o Davi, ele herdou muitas coisas de mim. Perfeccionista, quer fazer todas as coisas da maneira perfeita. Hoje não. Hoje, graças ao Senhor, eu tolero erros, eu mesmo cometo erros, isso tira muita pressão sobre nós. Não é tão bom assim ser perfeccionista. Então, quando ele era pequeno, ele estava tentando construir aqueles blocos, né? Daí chegava, a certa altura, aquela torrezinha que ele estava fazendo caía. Ele tentava de novo, com os blocos ali, e caía de novo. Ele ficava frustrado, assim. E o meu sogro, que também já dorme no Senhor, eu fiquei tocado. Ele aproveitava a oportunidade e ensinou o meu filho, que é o neto dele, a depender do Senhor. Davi, para! Vamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Por quê? Esse é o nosso esforço. Eu construo, cai. Eu tento de novo, e cai. Eu tento de novo, e cai. Essa é a nossa vida. Vamos parar! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Parar o nosso esforço natural. E aquilo foi impactante para ele. Ele aprendeu a depender do Senhor. Ensinar isso para os nossos filhos. Confiar e depender do Senhor para tudo. Crer em Cristo. Crer em Cristo. Viver para ele. Não mais eu quem vivo. Não sou mais eu. A intenção de Deus é nos trazer de volta para ele, para que nós possamos depender totalmente dele. Colocar nossa confiança totalmente nele. Então, eu não quero mais viver a minha maneira, agir a minha maneira, ou ser qualquer coisa por mim mesmo. Eu quero ser a esposa do Senhor. Voltar a essa posição. Quando tem casamento, não existe o véu da noiva? O véu da noiva não é só para ficar beleza, embelezar. O véu da noiva significa algo que a noiva está, é o símbolo do encabeçamento do marido. Tem um símbolo, tem um significado. Não é só para beleza. O véu da noiva é para simbolizar o encabeçamento. Cristo é meu marido, Cristo é minha cabeça, Cristo é minha pessoa, Cristo é minha vida. Louvado seja o Senhor. E daí, o objetivo é o quê, irmãos? É para frutificar para Deus. Versículo 4, a fim de que frutifiquemos para Deus. Hoje, o nosso encargo dos cooperadores, o encargo do Senhor, é que na igreja nós possamos frutificar. Possamos frutificar, produzir fruto, expandir o testemunho da igreja. Mas isso, irmãos, não é pelo nosso esforço. Nós precisamos nos colocar na posição de esposa. Antes, como fala no versículo 5, nós só produzíamos a morte, nós frutificávamos para a morte, mas hoje nós frutificamos para Deus, frutificamos para a vida. E nós servimos hoje, para terminar, em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Louvado seja o Senhor. Amém. Não tem mais tempo? Vou parar aqui. Eu não creio que isso é uma palavra que você vai pegar e ficar saltando. Aleluia, glória a Deus. Mas é uma palavra que nos liberta, de certa maneira. Amém. Hoje, o nosso primeiro marido morreu. Hoje nós somos casados com o nosso segundo marido, que é Cristo. Louvado seja o Senhor. E vivemos hoje para o Senhor. E hoje servimos em novidade de espírito, e não na caducidade, na velhice da letra. É muito bom sabermos, irmãos, que nós mudamos de marido. Não temos mais de ficar cumprindo aquela lei debaixo daquela escravidão. Hoje estamos debaixo da graça. Então, eu enfatizo de novo, isso estabelece a base para nós entrarmos na segunda parte do capítulo 7, que vamos ver hoje à noite. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,14. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, não estão mais debaixo do velho marido, mas debaixo da graça. Louvado seja o Senhor.